Gente, não é hora pra isso, é hora pra gente ter compaixão e amar. Vamos orar pelo esse pai que ficou. Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, na medida do possível, né? Sabemos aí, agora recebemos a notícia hoje que perdemos... Perdemos não, né? Que o servo de Deus, ele não perde nada. Servo de Deus, ele ganha, né? Servo de Deus, ele ganha, mesmo ele partindo para a eternidade, ele ganhou. Ganhou sim, né? Porque não vai lutar mais contra o pecado. Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, quero convidar você. Se não é inscrito, se inscreva. Não vou ficar pedindo muitas coisas aqui, como inscrição, explicando algumas coisas sobre o quadro, que muitas pessoas perguntam, porque eu quero só focar no assunto, né? Então, eu quero ler aqui, o livro de Isaías 57. O livro de Isaías 57, primeiro, diz assim, olha... Olha, gente, eu não sei, né? É muito difícil, é um momento desse. Como o Sargento Isidoro, o irmão Isidoro, não é muito longe daqui de onde eu moro. Quando a gente vem de Salvador, vai para outros lugares, a gente passa na porta da Fundação Doutor Jesus. Já fizemos passeio para a Fundação Doutor Jesus. É uma obra muito bonita, né? É defeito, gente. Todos nós temos, mas temos as qualidades, né? Sabemos que o Sargento Isidoro, ele é um político, e ele é uma pessoa que ele cuida de dependentes químicos. Eu já falei aqui, ontem até eu estava falando sobre isso, comentei sobre, eu não sei se vocês se lembram. Falei aqui da Fundação Doutor Jesus, não sabia ainda o que era que tinha acontecido. E no outro vídeo, eu acho que eu falei também, mas eu venho falando sempre dessa Fundação Doutor Jesus aqui. Meu irmão, por sinal, ele ia se internar até lá, uma certa feita, com problemas de alcoolismo, mas graças a Deus não precisou. E é uma obra muito bonita, né? Para muitos acham que não é, que não é, que é alguma coisa e outra, mas é uma obra de Deus. É uma obra que ajuda a tirar os dependentes químicos da rua e dos vícios. E o João Isidoro, sabemos aí, eu não sei, muitos de vocês que me seguem, que são meus amigos, moram em outros estados, e pode ser que não esteja por dentro desse assunto. Então, ele esteve um mau súbito. O pai, dando a entrevista, assim, no velório, falou que ele passou mal, o pessoal desceu do barco, e ele ficou lá como quem estava... e o pessoal não estava entendendo. Quando foi perceber mesmo, ele acho que teve uma parada cardíaca, um mau súbito, e se afogou. Né, gente? Infelizmente, ninguém quer aceitar morte, é muito difícil. Eu tive vários processos, assim, na minha vida. Eu perdi um filho com 5 anos de idade. Foi no ano de 1999, se ele estivesse aí, né? Ele estava com 28 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. 27 para 28. E foi muito duro para mim. Porque, gente, é muito duro a mãe perder o filho. Eu fiquei, sinceramente, compadecida quando eu vi o pastor Isidoro. Ele está lutando com todas as suas forças. Era o filho dele, caçula. Um homem que estava ali sempre do lado do pai. Todo mundo falando bem, né? Porque, às vezes, a pessoa diz, ah, quando está vivo, ninguém fala. Mas, não, a questão não é essa, gente. É porque a pessoa sempre está ali, pertinho, está trabalhando, está junto. E, quando perde também, não vai falar as coisas boas. Não é para falar, tem que falar, sim. E o filho do Sargento Isidoro, do irmão Isidoro, o João, era uma pessoa muito carismática, né? Eu, particularmente, não conheci pessoalmente, mas eu conheci o pai. E, assim, são pessoas, famílias que são dadas para o seu próximo. A realidade é essa, né? E, então, assim, gente, é muito triste. Eu espero, gente, olha, eu estou com esse canal aqui, tem hora que me dá uma canseira. Eu fico cansada. Eu espero, sinceramente, gente, do fundo do meu coração, que as pessoas respeitem. Que esses canais respeitem a dor do pai. Porque não vai demorar para começar que viu ali, que foi aqui, que não morreu salvo, que fazia isso. Oh, gente, pelo amor de Deus, vamos ter respeito. Aqui a palavra do Senhor diz aqui, o livro de Isaías, mas isso aqui é um conforto para você, meu amado. Que perdeu um ente querido e, muitas vezes, você não entende. Gente, nós não entendemos os desígnios de Deus. Nós não entendemos. Às vezes, você não sabe o que está adiante. Muitas vezes, a gente fica com a boca aberta, meu Deus, são tantos jovens se perdendo. São tantos jovens indo embora. Gente, Deus, o diabo não mata ninguém. Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele mata, ele dá vida, ele fere, ele faz viver, ele faz sarar. Ele criou o bem, ele criou o mal, ele criou a luz, ele criou as trevas. Ele criou tudo, gente. Até o próprio Satanás tem um dono que é Deus. Então, precisamos, não temos que contender. É muita dor para um pai, para uma mãe, porque, pela lei da natureza, antigamente, nos antepassados, filhos enterravam seus pais. A natureza era para ser assim. É assim, mas hoje está diferente. Mas Deus, ele entende todas as coisas. Aqui diz assim, ó, perece o justo, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. As pessoas não entendem. Ah, por quê? Ah, era tão novo. Ah, e por quê? Gente, para Deus levar, não tem idade. Não tem que é 20, é 19, é 18, é 50. Foi como eu falei aí, ó, fiz os vídeos. Muitas pessoas confundiram o vídeo que eu fiz da Marília Mendonça. Achou que eu estava botando Marília Mendonça no céu. Não é isso. Mas o momento que a pessoa está ali, ninguém sabe o que aconteceu entre a pessoa com Deus. E muitas vezes Deus toma a pessoa para si. Para que não volte mais aquelas mesmas práticas e não se perca. Pode ser sistema, pode ser quem for que matou, mas Deus está no controle. Ele tem a chave da morte nas mãos dele. Então nós temos que entender isso. Jesus, ele tem a chave da morte. Então tudo que acontece é na permissão dele. Ah, irmã, teve um acidente de ônibus, morreu tantas pessoas. Deus está ali, ó, no controle. Ele sabe de todas as coisas, gente. A gente não tem que contender com ele. Está escrito, ainda antes que houvesse dia ou sonho, não há quem possa se fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! E muitas vezes a gente pega esse versículo e só traz para as coisas boas. Hein, abriu uma porta de emprego, operando eu, quem impedirá minha filha? Hein? É duro você ler aquela passagem onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na hora que você se depara com a perca de um ente querido, com a perca de uma pessoa que você gosta, que você ama, que está ali sempre do seu lado, é difícil. O pai dele está sofrendo, a esposa, mas eles estão firmados na vontade de Deus. Não sabemos daqui para 30 se o João ia permanecer na presença de Deus. Nós não sabemos se daqui para 30 e tantos ele ia se corromper dentro da política. Ninguém sabe, mas Deus sabe, gente. Vocês entendem? Então diz aqui, ó. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes que venham o mal, amados. Deus sabe o mal que ia acontecer na vida dele. Deus sabe o que era que poderia ter acontecido na vida dele. Quando eu perdi o meu filho com 5 anos de idade, o Alisson estava com 7 anos, o Kevin estava com 2 anos e pouco. Eu não conhecia o Evangelho, não conhecia Cristo. Eu nunca contei esse testemunho aqui porque é muito forte. Eu ainda, não é porque eu lembro, choro e não é nada disso. Mas nunca senti vontade de contar. Mas quando aconteceu isso, depois do sepultamento, passou uns 4, 5 dias, eu desci uma ladeira onde eu morava e tinha uma igreja universal. E eu fui me deparar dentro da igreja. Já tinha, olha o propósito de Deus. É por isso que eu digo que de cada lugar Deus vai tirar um povo. Nós temos que parar com isso de julgar placa de igreja. Tem uns trabalhos, ah, você aprova os trabalhos da igreja universal? Não, não aprovo certos costumes, certas coisas que eles usam lá dentro. Mas eu não posso abrir minha boca e dizer que ali não tem servos e servas de Deus. É isso que eu não posso fazer. Porque eu tive uma experiência. Porque quando eu desci com meus dois filhos no só quente, um aqui, o outro aqui, o Kevin, o Alisson na mão e o Kevin aqui, eu suando, suando, os meninos suando. E de repente eu não sabia pra onde ir, eu não tinha destino. E quando chegou no meio do caminho, eu vi uma voz dentro de mim que mandava eu entrar naquela igreja. E não tinha, olha como Deus trabalha, gente. Era em pleno, sabe que horas eram? Era em pleno, ia dar meio dia. Acho que tinha encerrado a reunião. E eu vi aqueles bancos vazios, sentei. Botei os meninos do meu lado e meu filho, o Alisson. Mãe, não chore não, mãe, não chore não. E o Kevin não entendia, tava chorando, cansado, né? Porque eu desci uma ladeira muito grande, de onde eu morava até lá. E de repente veio um obreira na minha direção. Senhora, senhora, tá sentindo alguma coisa? Eu digo, eu perdi o meu filho. Aí, aí, pronto, começou aquela agonia. E ela, calma, senhora, calma, calma. Eu vou chamar o pastor. E de repente veio um anjo. Um anjo, gente. Foi um anjo de Deus, um homem usado por Deus. Na igreja universal do reino de Deus. É por isso que a gente tem que saber separar as coisas. E de repente, ele, calma, senhora, calma, calma. Aí pegou os meninos e deu a obreira. Pra obreira ficar. E de repente, ele já tinha almoçado, já tinha dado almoço e tudo. Quando eu olhei assim, ela tava com a... Acho que com a bolinha, brincando com eles, assim, num pátio grande na frente. E os meninos jogavam pra lá, jogavam pra cá. E ela jogava pra cima. Ele, calma, senhora, os meninos tá ali com a tia. E aí, o que foi que aconteceu? Pode se abrir, que Jesus tá aqui pra te ouvir. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu não via um homem, eu via um anjo. E de repente, ele, calma, me deu um copo de água. E começou a conversar comigo. E disse pra mim, olha, senhora. É, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Deus, ele sabe de todas as coisas. Pelo que a senhora tá me contando, tudo aí. A senhora já pensou, já reparou que se a senhora juntar é um quebra-cabeça? Ei, a senhora, muitas vezes, mãe, nós somos egoístas. Nós queremos as pessoas perto da gente. Mas a senhora não sabe o que adiante poderia acontecer com o seu filho, mãe. A senhora não sabe que ele poderia sofrer em cima de uma cama. A senhora queria isso pra ele ou não. Ah, e começou a me confortar. Começou a me dizer, ele é um anjo de Deus. Ele é um anjo. Eu peguei a foto do menino que só ficava preso na minha mão, né? E aí eu peguei a foto, ele é aqui, ó. É um anjo de Deus, seu filho. Ele é um anjo. Um dia antes que eu tinha ido no médico com ele. Dois dias antes, melhor dizendo, dele morrer. Porque o dia que eu falei com esse pastor já foi muitos dias depois. Uns quatro, cinco dias depois. Eu estava no médico com ele. Apareceu uma mulher grávida na minha frente. É muito forte isso. Vocês não sabem nem a metade desse testemunho que um dia eu vou contar. A mulher estava sentada, a mulher grávida, a mulher linda, bonita. Uma barriga imensa. E de repente ela olhou pra mim, eu sentada ali no meu colo. Porque o menino era muito lindo. Era muito lindo o meu filho. E ela chegou pra ele assim e fez assim. E pra mim, mãe, você sabia que seu filho é um anjo? Aí eu disse, ele é um anjo, né mãe? Mas eu falo, é um anjo que a gente não tem costume de chamar as criancinhas de anjo. Ela disse, seu filho é um anjo. E de repente o médico me chamou, eu entrei com ele. Quando eu saí e eu procurei ela, que ela disse, eu vou tomar vacina. Não teve canto que eu achasse essa mulher. Eu fui dentro da sala da vacina, perguntei ao pessoal, você viu uma moça que estava aqui sentada? Que ela estava grávida? Não, não tinha ninguém grávida aí, não. Então, gente, é muita coisa que eu tenho pra contar. É muita coisa. Mas eu não vou jamais fazer esse tipo de coisa aqui no YouTube pra poder dizer assim, eu tô contando pra ter visualizações. Eu não sinto necessidade de contar isso ainda. Não sinto. Mas é muito forte o testemunho como eu perdi o meu filho. É muito forte, gente. Você sabe o que é? O pai dele estava em alto mar. Alto mar. Alto mar em plena, duas horas da manhã. Não tinha celular, não tinha nada. E ele veio pra casa porque ele ouviu a voz de Deus dizendo, vá pra casa. Que alguma coisa tá acontecendo lá. Ele ouviu a voz nitidamente. Porque quem pesca de madrugada nunca pesca só. Sempre tem que ter um companheiro do lado pra qualquer coisa que acontecer. E a própria pessoa que tava com ele confirmou e disse que ele falou, eu vou pra casa, tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Eu tô ouvindo uma voz. Ele não era cristão nem eu. Você entendeu? Então, é assim que funciona. Então, nós não entendemos os designios de Deus. João, Deus o recolheu. Deus recolheu o João Isidório. E aqui não adianta a gente ficar, ah, porque era tão novo. Porque era tão novo que pra Deus não tem. Olha, gente. Nós temos que estar com nossa vida no altar. Temos que estar com nosso coração pacificado. Temos que estar amando o nosso próximo. Amando o nosso próximo. Hein? Ah, eu não vou dizer que com isso eu vou parar de refutar heresia. Parar de combater os falsos profetas. Não, eu não vou parar. Mas é diferente de uma hora de uma necessidade de você não estar espraguejando o seu irmão. Você não está desejando o mal para o seu próximo. Porque, ó, o sopro. A gente está aqui de repente, a gente não está mais. E pra onde foi a nossa alma? Você que está aí me ouvindo que ainda não teve um encontro com Deus. Se apressa, meu amigo, minha amiga. Se apressa. Não estou falando aqui de igreja. Não estou falando aqui de religião. De você. Ah, eu estou falando de você reconhecer o Filho de Deus. Que Ele morreu na cruz. Para me salvar e salvar você também. Não estou aqui falando, largue isso, largue aquilo, pare de usar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do Filho de Deus. O unigênito. O Filho de Deus. O ressurreto. Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Entrega o teu caminho a Ele. Confie nele. Tudo Ele vai fazer. As demais coisas, quando você busca o reino dos céus e sua justiça. As demais coisas Ele acrescenta. Entendeu, meus amados? Eu espero que esses canais que gostam de colocar as pessoas no céu e no inferno. Tenham respeito. Pelo menos uma vez na vida. Porque botaram todo mundo no inferno. É Lázaro, é Maria Mendonça. É não sei quem. O outro está no céu. O outro falou que está no céu. Gente, não é hora para isso. É hora para a gente ter compaixão. E amar. Vamos orar pelo esse pai que ficou. Que o filho estava ali, rente com ele, lado a lado. Aí alguém pode dizer. Oh, mas o filho estava lado a lado. Porque Deus permitiu. Deus sabe o amanhã, meus amados. Nós não sabemos. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a dois segundos. Dez segundos. Um minuto. Daqui a pouco. Mas Deus sabe. Deus sabe. Amém? E é esse vídeo que eu deixo para você. Fica com Deus. Fica na paz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe. Tchau.